Eu e o deputado Maynard e a deputada Juliana fizemos uma comissão para visitar essas fundações que foram extintas. Então a gente visitou a FE, visitou a FE Pagro e ontem por acaso foi a visita a Sintec. E é simplesmente estarecedor, secretário, a situação que a gente vê lá. Porque são máquinas, equipamentos valiosíssimos, extremamente importantes, úteis, que estão abandonados, estragando. O professor que nos recebeu é um PHD que virou porteiro. Tem dezenos de funcionários lá da mais alta qualificação sem fazer nada. Nada, nada. O professor PHD tem um olho de chave desse tamanho abrindo os laboratórios para nos mostrar os equipamentos em franca deterioração. Uma coisa assim triste, triste, dramática também. Então, para mim, essas extinções todas das fundações foram um verdadeiro crime cometido contra o Rio Grande do Sul, contra a ciência e tecnologia, contra o desenvolvimento do nosso país. Que é criminoso que não houve nenhum ganho financeiro do Estado. Se houvesse ganho financeiro, ainda assim seria tenorbroso. Eu não houve nenhum ganho financeiro. O Estado só perdeu e deixou funcionários de mais alta qualidade, qualificação, jogados num canto, sem função nenhuma, ou fazendo outras coisas que não têm nada a ver com a sua informação inicial. O Estado só perdeu e deixou-se ganho financeiro.